Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Beleza! Então, vamos para a nossa aula de hoje. Ciências do oitavo ano, a consumo de energia elétrica. Professor Júlio S. Campos. Sabemos que a energia elétrica é indispensável. Nos dias de hoje. Tudo que temos aí, se a gente for olhar ao nosso redor. Tudo que temos é movido a energia elétrica. E sabemos que a energia elétrica, essa que nós temos, é gerada por hidroelétrica. Ou seja, é gerada pela força das águas. Lá no espaço rural, se usa muito pouco a energia elétrica. Mas ela está presente lá também. Agora, na cidade o consumo de energia elétrica é muito grande. Como eu já disse anteriormente, se você for olhar ao seu redor, você vai ter vários eletroeletrônicos que funcionam com energia elétrica. No entanto, a energia elétrica é conhecida como a rainha das energias. Então, eu tenho... Então, eu tenho... Funciona a energia elétrica. Esse também funciona. Esse também. Computador, nem se fala. Então, o ar-condicionado e o chuveiro. Vamos lá. Qual é o princípio de funcionamento desses eletrodomésticos? O aparelho de som. Né? Você tem um processo de transformação de energia. Quando você liga esse aparelho na tomada, né? Você sintoniza o rádio ou liga, coloca o pendrive, né? Ele vai transformar a energia elétrica em energia sonora. Ok? Houve uma transformação. Aqui, quando você liga lá o interruptor da tomada, interruptor da lâmpada, O que vai acontecer? A energia elétrica vai transformar em energia luminosa. TV. Assumo TV ou de LCD ou de LED. O que que acontece? Quando você liga lá na tomada, a energia elétrica vai transformar a energia em... Áudio. Visual. O áudio. Né? Que é a fala. Também energia... A imagem que é o visual. Aqui você vai ter a transformação da energia elétrica em energia de informação. Pode ser a audiovisual também. Aqui tem o ar-condicionado. Né? Quando você liga ele na tomada, você aciona ele ou ele transforma. Tá? A energia elétrica em calor ou em frio. O chuveiro, que é a transformação da água fria. A energia elétrica em água quente. Então, se eu não tiver consciência do consumo de energia, obviamente vai causar problema. O problema aqui é autoconsumo. O autoconsumo vai doer o bolso. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Uma questão ligada ao consumo consciente. Eu vou sair daqui e ficar só o áudio. O aparelho de som... Vai ficar ligado em meia hora, ele gasta um watt. A lâmpada é um watt, um watt. A TV, se ela for de LCD, 120 watts. Se ela for de LED, 100 watts. Quando eu for comprar os meus eletroeletrônicos, eu tenho que ficar observando, né? É verdade que lá na loja, a televisão de LCD, aí de 32 polegadas, ela tá custando um preço menor. E a LED, um preço maior. Só que, um prazo maior de tempo, quando eu for utilizá-la, a de LED vai ficar mais barata pra mim. Por quê? Porque ela vai gastar menos energia. Assim os outros eletroeletrônicos também. O computador vai gastar 150 watts. Olha, tá aumentando o gasto. A furadeira, 400 watts. O chuveiro, 5000 watts. Então, o vilão aqui do gasto de energia é o chuveiro. Isso por hora. O que é potência? Potência, como eu falei pra vocês lá atrás, é a quantidade de energia que ganha. É a quantidade para transformar a energia em outro tipo de coisa. Isso é potência. Essa potência é medida em watts. Tá? Para que a energia transforme em som, em questão de áudio, chama-se potência. Vamos lá? Como é que eu faço pra calcular? Cálculo o consumo de água. É consumo aqui. Está escrito errado, mas é consumo. Consumo, que é dado em kilowatt por hora, é igual a potência, que é dado em watt, vezes hora. Dividido por mil. Ah, mas eu não vou ficar com o aparelho ligado. Se eu ficar com menos de uma hora, aí eu tenho que fazer um processo de transformação. Aí entra a matemática. Transformar os minutos que ficaram ligados em horas pra eu fazer a conta. Uma TV de LED, por exemplo, gasta 100 watts. Suponhamos que ela fique ligada por 5 horas. Então, pela fórmula, eu vou utilizar potência, que é dada em watts, 100 watts, vezes o tempo que ela ficou ligada, 5 horas. Se eu faço uma relação, eu ligo e desligo, ligo e desligo, aí fica 5 horas ligada por dia. Dividido por mil. O que eu vou ter? 100 vezes 5, 500 kW. Aqui eu vou ter, dividido por mil, 500 dividido por mil, é 0,5 kW. E qual que é o consumo mensal dessa televisão? E que gasta por dia, ficando ligado 5 horas, 5 kW por hora. Potência, sobre kW, vezes dias, é igual a kW por hora. Então, eu vou multiplicar 0,5. O que é 0,5? O que ela consome por dia. 0,5 por dia, vezes 30 dias, vai dar 15. A tarifa de energia, depende da localidade. Eu coloquei aqui uma suposição, que gasta, que seja 1,20. Então, 15 vezes 1,20, vai dar 18 reais por mês. Então, a minha televisão, tá? Essa televisão que eu coloquei como exemplo pra vocês. De LED, tá? Ela ficando ligada 5 horas por dia. Ela vai gastar 5 watts por dia. Vezes 30 dias, que é um mês, vai dar 15. A tarifa de energia é 1,20 por kW. Tá? Então, vai dar uma quantidade de 18 reais. Isso é meu gasto. Da televisão. E os outros equipamentos que ficam ligados, né? O chuveiro, imagina só. Conheça o consumo mensal estimado dos principais aparelhos elétricos da sua residência. Aqui eu tenho o DVD, né? 0,24 kW ligado 2 horas por dia. Tá? Aí vai subindo. Olha o ar-condicionado que gasta mais. Olha aqui, ó. 193,70 kW, né? 8 horas por dia. Então, seria o período da noite. Se você faz ligar da noite, é o período que fica ligado, né? Durante a noite. Acabou. Tá? Agora a gente vai fazer uma atividade. Vou propor uma atividade pra você desse conteúdo, ok? Um abraço e até a próxima.